A Lenda do Cavalo de Fogo A Lenda do Cavalo de Fogo é um conto de fadas que tem suas raízes na mitologia celta. A história conta a lenda de um cavalo mágico que possui o poder de criar e controlar o fogo. O cavalo, por sua vez, simboliza a liberdade e a força da natureza, além de ser um símbolo de poder. De acordo com a lenda, o cavalo de fogo pode ser montado por qualquer pessoa, mas somente aqueles que são verdadeiramente corajosos e têm um coração puro podem controlá-lo. Disse que o cavalo aparece apenas para aqueles que precisam dele e que ele sempre aparece no momento certo. A história começa quando um jovem rapaz chamado Bran se aventura em uma floresta mágica e encontra o cavalo de fogo. Ele monta no cavalo e é levado para um mundo mágico cheio de aventuras e perigos. Durante sua jornada, ele faz amizade com um grupo de seres mágicos e enfrenta vários desafios que o testam em sua coragem e determinação. No final, Bran volta para o mundo humano, tendo aprendido valiosas lições sobre a importância da amizade, do coração puro e da coragem. A história do cavalo de fogo é vista como um conto de fadas clássico, que ensina importantes lições de vida para jovens e adultos. A lenda do cavalo de fogo é frequentemente associada à mitologia celta e ao festival de Beltane, que era celebrado no dia 1º de maio. Este festival marca o início da temporada de verão e é considerado um momento de renovação e fertilidade na natureza. Em muitas culturas, os cavalos são vistos como seres mágicos e poderosos, que representam a força, a velocidade e a liberdade. A lenda do cavalo de fogo é um exemplo clássico de como os cavalos têm sido usados em contos de fadas e mitologia para representar qualidades humanas e ensinar importantes lições de vida.